Por hoje é só. Até domingo. Fique com a gente. A primeira partida das finais do Campeonato Carioca, Vasco e Bambu. A guerra pelo título mineiro, cruzeiro e atlético. Toque de bola, hoje, 10 para as 10 da noite. Assista agora Zubi Meta e a Orquestra Filarmônica de Nova York. 87, Rede Manchete, quarto ano. Fique com a gente. Um oferecimento forte no campo é quem usa a força de Atlantique Ultramo ED3. Atenção emissoras da Rede Manchete para o top estéreo de oito segundos. Bem-vindo ao futuro, bem-vindo a Filipes. Orquestra Filarmônica de Nova York. Um oferecimento do fundo Citibank de ações, onde o próprio nome já é um dividendo. Votorantim, uma conquista brasileira. Filipes e seus rebendedores, bem-vindo ao futuro, bem-vindo a Filipes. Atra Plus, a máxima suavidade no barbear. Ford, você sente a qualidade. Projeto Calton. Cultura é um raro prazer. Para Nova York, amor não vai. Pela primeira vez, os maiores sucessos de Lulu Santos reunidos em um só LP. Talvez eu seja o último romântico. Lulu Santos, o último romântico. A venda em discos e fitas WEA. Em pais e filhos deste mês, um alerta. Cuidado com a cesariana desnecessária. Evitar um parto prematuro também depende de você. Grávida e linda. Márcia Jardim ensina dicas de beleza. Pais e filhos nas bancas. Hangler, se você fosse um jeans, você seria Hangler. Apresenta Big Audio Dynamite. O Bad, únicas apresentações. 21, 22 e 23 de agosto no A&B. Bad, com o incrível superstar do rock Mick Jones do Clash. Big Audio Dynamite. Na compra de um ingresso antecipado, você ganha de presente um bóton exclusivo do Bad e uma camisinha Ola. Ingressos à venda no A&B e lojas Hangler. Apoio cultural. Novick. Qualidade. Os grandes shows estão em Manchete Vídeo. O show de Marina e a banda Põe Pra Fora é mais um lançamento Manchete Vídeo. A Votorantim, mais que um grupo industrial, é uma grande família de 60 mil pessoas. Centros de treinamento profissional, casas para trabalhadores, escolas, clubes, centros de atendimento médico e hospitais. Essa é a grande preocupação da Votorantim. Assim é a Votorantim, confiando e acreditando no Brasil. Votorantim. Uma empresa que é Brasil acima de tudo. A gilete está revolucionando a forma de barbear. O que barbeava mais rente, agora também é mais suave. Estamos lançando Atra Plus, com sua exclusiva fita lubrificante, que em contato com a água faz o aparelho deslizar mais suavemente. Uma suavidade que você nunca experimentou. Novo Atra Plus, o que barbeava mais rente, agora também é mais suave. Bem-vindo ao futuro. Denise, é com a filha. Denise! Agora você tem a grande oportunidade de ser acionista das melhores empresas do mercado. Diversifique seus investimentos num lugar certo. Procure o Citibank. Mesmo não sendo cliente, a partir de 20 mil cruzados você pode fazer parte do fundo Citibank de ações. O próprio nome já é um dividendo. Bom dia! Dentro de instantes, a Rede Manchete passa a transmitir o concerto ao vivo aqui no Parque do Ibirapuera de São Paulo, da Orquestra Filarmônica de Nova York, regida pelo maestro Zubin Mehta. Muita gente já está aqui no Parque do Ibirapuera, neste domingo ensolarado, aguardando o início da orquestra. O início dessa apresentação, que vai ter no programa os hinos nacionais do Brasil e dos Estados Unidos, depois, Rosamund de Schubert, Vila Lobos com a Giga das Baquianas Brasileiras nº 7, Mozart com o movimento presto da Sinfonia Concertante e os trechos mais longos do programa, que vão ser o terceiro e o quarto movimentos da Sinfonia nº 5 de Tchaikovsky, encerrando a apresentação com Ravel e a dança geral, o último movimento do balé Daphne Zicloé. A orquestra já está toda pronta no palco, aguardando a chegada do maestro Zubin Mehta. Esta já é a quinta apresentação da Filarmônica de Nova York, nessa turnê ao Brasil. A orquestra está no país desde quarta-feira passada, quando se apresentou em Brasília. Na quinta-feira foi a vez de Belo Horizonte ouvir a Filarmônica. Em São Paulo já houve dois concertos, na sexta e ontem à noite. E finalmente chegou a vez do grande público desfrutar também deste privilégio, nesta apresentação aqui no Parque do Ibirapuera. Esta orquestra foi fundada em 1842. É a mais antiga dos Estados Unidos e também uma das mais antigas do mundo. Desde 1930, a Filarmônica de Nova York faz turnês internacionais. E esta é a terceira excursão da Filarmônica ao Brasil. A orquestra já esteve aqui em 1958 e em 1982. Tocar ao ar livre para grandes públicos é um hábito sempre cultivado pela Filarmônica de Nova York. Todos os anos, durante um mesmo verão, a orquestra se apresenta nos parques de Nova York, sempre atraindo uma enorme audiência. Públicos nunca inferiores a 200 mil pessoas de cada vez. Os instrumentistas da orquestra estão entre os melhores do mundo e também os regentes que já passaram pela direção musical da Filarmônica de Nova York. Já faz sete anos que à frente da Filarmônica está o maestro Zubi Meta, a grande estrela nesta turnê brasileira. Nascido na Índia há 51 anos, Zubi Meta começou jovem na carreira de regente, passou por diversas orquestras importantes e hoje divide o seu tempo entre a direção musical das Filarmônicas de Nova York e de Israel. E riqueto, controvertido, carismático, ele frequenta o ranking dos dez maiores regentes do mundo. É a sua presença que está sendo aguardada nesse instante pelo público. Há muita controvérsia em torno do estilo de Zubi Meta. Nem sempre os críticos mais exigentes apreciam as suas performances. Mas num ponto ele consegue unanimidade. É um regente que possui um excelente relacionamento com seus músicos e que atrai e impressiona o público, principalmente pela sua gesticulação ao regente. Repare bem, ele chega nesse momento ao palco aqui do Parque do Ibirapuera.